Ei MotoTax, eu quero te ver neva, do barri de fabaí, pra Deus pra passar. Ei MotoTax, eu quero te ver neva, do barri de fabaí, pra fazer pra passar. Ei MotoTax, eu quero te ver neva, do barri de fabaí, pra dar pra passar. Ei, Matrotax, eu quero que tu me leva No baile de favela, dança, dança a bela Ei, Matrotax, eu quero que tu me leva No baile de favela, dança a bela Divulga, DJs Divulga, DJs Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Já me vê cara, cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais 50% safada 40% maluco, o resto que sobra Toda dramática Fica de canção no do lado Amor, eu vou no meu pão Fazer dinheiro pra nós vermos 50% safada 40% maluco, o resto que sobra Toda dramática Fica de canção no do lado Amor, eu sou no meu pão Fazer dinheiro pra nós vermos Curizada da 285 Tudo Santa Catarina As bravas e o make love juntas não tem como, Zé Pé, agora ninguém é de ninguém Ô, Pé Cheguei Vou analisar essa nifeta, meu bem E se eu jogar o papinho furado, cê vê Eu quero você e mais velho Cleiton S.C. Eu quero você e mais velho Tô, Tô, Tô 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 Fazer uma coleção de jeca Orquestrar é o que to mando Ela vive cantinha, obedece quando eu ando Pena loura ou morena, pretinha e branquinha Moço, deixa de lado a famosa Já tô falando famoso, quanto de fata Cê sabe o que acontece Princesar, beijar o sapo e o príncipe aparece Vou te fazer a pergunta e tu seja bem sincera Se eu beijo essa princesa, ela mostra a perereca Mostra a perereca, ela mostra a perereca Mostra a perereca A pedida, a pedida da merda Bagulho é funk e droide, kia Mas é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas puta Comi sua amiga, me desculpa BH é pequeno, mas mulher até anda junta Eu me fiz de lerdo por um tempo Eu vou te assumir no meu momento Mas, mas aos caras que joga dentro A culpa é do meu pau, eu sou o amigo Ela quis guerra com a piroca Pelinou meu pau de ramo Ela eu faço gol de falta Igual jogou de perna dos anos Se deixar de perna bamba É a coisa que eu mais amo Suas amigas também querem A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Fala exa Cá tu Kas, tô Kátú, cátú, 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 cátú Cáそうul, cátú, 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 cátú Cê tá sentando um pouco fora da bola Patricinha vem pra cá Só pra sentar pra ladrão Senta pra bandidão Vem sentar pra bandidão Vem sentar pra bandidão Vem sentar pra bandidão Vem sentar pra bandidão Papachi, papachi, papachi